No ritmo da lombada. Literatura, melodia e afeto. Boa tarde. Começa agora mais um No Ritmo da Lombada. No programa de hoje, vamos falar sobre o inesquecível Gabriel Garcia Marques. Haviam contraído, na verdade, a doença da insônia, Úrsula, que tinha aprendido da mãe o valor medicinal das plantas, preparou e fez todos tomarem uma beberagem de acônito, mas não conseguiram dormir e passaram o dia inteiro sonhando acordados. Neste estado de alucinada lucidez, não só viam as imagens dos seus próprios sonhos, mas também uns viam as imagens sonhadas pelos outros. Era como se a casa tivesse enchido de visitas. Sentada na cadeira de balanço, num canto da cozinha, Rebeca sonhou que um homem muito parecido com ela, vestido de linho branco e com um colarinho da camisa fechado por um botão de ouro, trazia-lhe um ramo de rosas. Acompanhava-o uma mulher de mãos delicadas, que separou uma rosa e pôs no cabelo da menina. Úrsula entendeu que o homem e a mulher eram os pais de Rebeca, mas ainda que fizesse um grande esforço para reconhecê-los, confirmou-se a certeza de que nunca os havia visto. Enquanto isso, por um descuido que José Arcádio Buendia não se perdoou nunca, os animaizinhos de caramelo fabricados em casa continuavam sendo vendidos no povoado. Crianças e adultos chupavam encantados uns deliciosos galinhos verdes da insônia, os refinados peixes rosados da insônia e os ternos cavalinhos amarelados da insônia, de modo que a alvorada de segunda-feira surpreendeu todo o povoado de pé. Você ouviu um trecho de 100 Anos de Solidão, uma das mais famosas obras de Gabriel Garcia Marques, tendo mais de 40 milhões de cópias vendidas por todo o mundo em mais de 30 idiomas. O livro narra as transformações na remota aldeia de Macondo, a partir do núcleo da família Buendia. Garcia Marques tese uma escrita única em um jogo de acontecimentos que se desenrola por seis gerações da família, mas que a transcende. O autor mescla acontecimentos políticos, relações sociais e familiares, guerra, a elementos fantásticos com rara destreza. Para além do enredo, que por si mesmo faz jus à importância da obra, 100 Anos de Solidão também é uma alegoria para a América Latina. Gabo, como era chamado, nasceu em 1927 na cidade de Aracataca. Passou alguns anos da sua infância sob o cuidado dos avós maternos, fascinando-se desde menino com os relatos do avô sobre a Guerra dos Mil Dias. Além de escritor, Garcia Marques atuou como jornalista, editor e ativista político, dedicando-se também ao cinema e tendo fundado a Escola Internacional de Cinema e Televisão em Cuba. Como jornalista, chegou a ser perseguido pela CIA quando trabalhou em Nova Iorque, devido às suas ligações com Fidel Castro. Mas é realmente na literatura que ele se estabelece como um marco da história latino-americana. Vencedor do Nobel de Literatura, em 1972, o colombiano é considerado um dos mais importantes escritores do século XX. Em decorrência de uma demência, Gabo abandonou a escrita em 2009. Faleceu no ano passado, aos 87 anos. E para embalar nosso encontro de hoje, vamos ouvir a música Bogotá, na voz de crioulo. Legenda Adriana Zanotto Vamos embora para Bogotá, Muambá, Muambé. Vamos cruzar transamazônica, pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar a agradar, agradar até o rei. Se você quer amor, chegue aqui, se quer esquecer a dor, venha pra cá. Pois a ilusão é doce como mel, e cada um sabe o preço do papel que tem. E de onde vem, e de onde vem, minhas qualidades do exterior. Vamos embora para Bogotá, Muambá, Muambé. Vamos cruzar transamazônica, pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar a agradar, agradar até o rei. Desde pequeno sabe o que é isso, no fio da navalha, brincar no precipício. A vida e a morte escolha seu troféu, pois cada um sabe o preço do papel que tem. E de onde vem, 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 as qualidades do exterior. Vamos embora para Bogotá, Muambá, Muambé. Vamos cruzar transamazônica, pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar a agradar, agradar até o rei. Vamos embora para Bogotá. Vamos embora para Bogotá, Muambá, Muambé. Vamos cruzar transamazônica, pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar a agradar, agradar até o rei. Vai ser melhor do que passar a agradar, agradar até o rei. Você ouviu a música Bogotá, interpretada por Cristina. Hoje, no quadro Seu Nome e Seu Livro, conversamos com uma apaixonada por Garcia Marques. Seu nome? Clara Cerqueira. Seu livro? 100 anos de solidão. Seu curso? Direito. Então, Clara, conta um pouco pra gente da história desse livro que você escolheu, do autor, dos personagens. O livro conta a história da família Bandia e da vila de Macondo. Muitas análises que tem do livro analisam ele na conjuntura da América Latina como um todo e várias cidades, principalmente cidades do interior, assim, da América Latina como um todo, da Argentina, do Brasil. O cerne da história é a família Bandia e o 100 anos de solidão é da matriarca da família, né? São histórias que a gente pensa, nossa, não é real e tal, mas é uma coisa muito próxima, querendo ou não, da fantasia, da nossa cultura popular que a gente tem. Sobre o Garcia Marques, ele é um autor extremamente importante pra América Latina, até por conta desse livro. E ele morreu ano passado e foi, assim, uma comoção geral por conta da importância dele na literatura mundial. Ele ganhou Nobel até. Eu acho mais interessante dele é a forma como ele escreve, que é uma forma muito leve, mas, ao mesmo tempo, conta histórias muito densas. Dentro do próprio livro, histórias, assim, da família com a filha, com os filhos, a guerra em si. Todas as histórias têm um ponto muito trágico nelas, mas ele consegue contar isso de uma forma leve e que te faz sentir muito dentro daquilo. Como que esse livro te marcou quando você leu? O que te levou a escolher esse livro pra contar pra gente da sua relação com ele? Eu tava no terceiro ano, a primeira vez que eu comecei a ler ele e, por conta de vestibular, eu não consegui ler. E aí eu deixei de lado e aí depois, quando eu fui voltar a ler, peguei. Desde o início, comecei a ler de novo e foi, assim, uma coisa que eu não consegui parar. Acabei lendo ele super rápido, na verdade. A minha relação com ele foi mais essa mudança de perspectiva que eu tive mesmo, porque juntou nesse momento da minha vida muito de entrar na faculdade, que é um momento que acaba que a gente rompe com ideias e visões de mundo que a gente tinha muito estagnadas do colégio. E acabou que esse livro me permitiu ver além e ver essa ideia da América Latina, de uma lógica muito política que acabou ficando pra mim e me marcando na minha vida, de política na América Latina e do que seria um ideal meio bolivariano, assim, de América Latina como um todo. Por mais que o Brasil esteja um pouco à parte disso, terendo ou não a América Espanhola e a América Portuguesa sempre esteve junto e teve uma construção muito parecida. E lendo esse livro eu tive muito essa visão de estar lendo uma coisa sobre a gente mesmo, sobre o que a gente vive e toda a história do país e da construção disso tudo. E claro, você indicaria pra gente algum outro livro do Garcia Marques ou até de algum outro autor latino-americano pra acrescentar mesmo essa construção, essa identidade latino-americana? Logo depois que eu acabei de ler Os Cem Anos de Solidão, eu comecei a ler mesmo sobre o Galeano, não ler os livros dele, mas ler sobre ele. E foi um autor que me fascinou muito. Eu comecei a ler As Vezes Abertas e é um livro extremamente denso e histórico. Não é leve como Os Cem Anos, não é uma história romântica como Os Cem Anos, não é nada romantizado. É extremamente de dados, assim, então acho que é muito interessante pra completar tudo isso. E por fim, sua música? Latina América, do Cali 13, que é um grupo de Porto Rico. E essa música deles, que é gravada com outros três artistas latino-americanos, que uma até a Maria Rita, que é daqui. A letra dessa música, o ritmo, tudo engloba essa unidade, essa identidade que é a América Latina pra mim. Muito obrigada pela entrevista. De nada. Lê você também em Cem Anos de Solidão. Acesse o catálogo online na página inicial do site da BU e encontre essa e muitas outras obras de Gabriel Garcia Marques. www.bu.fmg.br Encerramos assim mais um No Ritmo da Lombada. Literatura, Melodia e Afeto, com a música pedida por Clara Cirqueira. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Eu sou Ana Guerra e produzi este programa sob a coordenação da jornalista Carlo Pedrosa. Sou todas as obras de lo que se roubaram, um pueblo escondido em la cima. Minha pele é de cuero, por isso aguanta qualquer clima. Sou uma fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frigo, em meio do verano, o amor em os tempos do cólera, meu irmão. O sol que nasce e o dia que muere, com os melhores atardeceres. Sou o desenvolvimento em carne viva, um discurso político sem salva. As caras mais bonitas que conheço, sou a fotografia de um desaparecido. A sangue dentro de tus venas, sou um pedaço de terra que vale a pena. Uma canasta com frijoles, sou Maradona contra Inglaterra. Anotando dois gols, sou o que sostiene minha bandeira. A espina dorsal do planeta, em minhas cordilleras. Sou o que me ensinou meu pai, o que não quer a sua patria, não quer a sua mãe. Sou América Latina, um povo sem pernas, mas que camina. Ouê. Você não pode comprar o vento, você não pode comprar o sol, você não pode comprar a chuva, você não pode comprar o calor, você não pode comprar as nubes, você não pode comprar os colores, você não pode comprar minha alegria, você não pode comprar meus dolores. Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol Tu não podes comprar a chuva, tu não podes comprar o calor Tu não podes comprar as nuvens, tu não podes comprar os colores Tu não podes comprar a alegria, tu não podes comprar os dolores Tengo os lagos, tenho os rios, tenho meus dentes pra quando me sonrio A neve que maquilla minhas montanhas Tengo o sol que me seca e a lluvia que me baña Un desierto embriagado com peyote, um trago de pulque Para cantar com os coyotes, tudo o que preciso Tengo meus pulmões respirando azul clarito A altura que sopoca, sou as muelas de minha boca Mascando coca, o otoño com suas hojas desmaiadas Os versos escritos bajo a noite estrelada Uma viña repleta de uvas, um cañaveral bajo o sol em Cuba Sou o mar caribe que vigila as casitas Hacendo rituales de água bendita, o viento que peina meus cabelos Sou todos os santos que colgam de meu cuello O jugo de minha luta não é artificial porque o abono de minha terra é natural Tu não podes comprar o vento Tu não podes comprar o sol Tu não podes comprar a chuva Tu não podes comprar a chuva Não se pode comprar o calor, não se pode comprar as nuvens Não se pode comprar as cores, não se pode comprar minha alegria Não se pode comprar minhas dores Não podes comprar o sol, não podes comprar a lluvia Vamos caminando, vamos dibujando o sol Não podes comprar a lluvia Vamos caminando a terra, não se vende Trabajo bruto, pero com orgulho, aqui se comparte, o mío é teu Este pueblo não se ahoga com marulho, e se derruba, eu o reconstruí Tampouco pestañeo quando te miro, para que te recuerde de mi apellido La Operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono, pero nunca olvido, oye Vamos caminando, aqui se respira a lucha Vamos caminando, yo canto porque se escucha Voces de voz a ti, vamos caminando Aqui estamos de vez Que viva a América No ritmo da lombada Uma parceria do Sistema de Bibliotecas da UFMG com a Rádio UFMG Educativa Música 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 Música